E fala pessoal, beleza? Estou gravando um vídeo para vocês e antes de começar o vídeo não esqueça, já vai se inscrevendo aí no canal, já vai compartilhando para todos os seus amigos. Assustou, japonês? Assustou? Você assustou um pouquinho? Japonês está vendo aqui as coisas aqui, a gente está vendo algumas coisas, fazendo mais um sebo nosso de cada dia, aquela coisa maravilhosa que a gente sempre procura algumas coisas aqui, justamente para mostrar para vocês o que tem de novidade, a questão de valores, essas coisas. Já fiz um garimpinho aqui, mostrando para vocês, é claro que tem muita opção, tem muita coisa. O certo do sebo é fazer o que, japonês? Vim aqui no sebo e fazer o que? Garimpar. E garimpar, ficar procurando, ficar procurando, né? O japonês está ali embaixo, vocês nem estão vendo o japonês, mas deixa lá, deixa ele lá, daqui a pouco ele aparece aí, certo? Então é garimpar o CD, é justamente você procurar aquilo que você acha interessante, certo? Então eu procurei algumas coisas aqui que eu acho interessante, pode ser que para vocês também é interessante. E é claro que mais uma vez estou aqui no sebo do João, aqui na cidade de São José do Rio Preto, tá bom? Então dá uma passadinha aqui que eu super recomendo vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo, bonitinho para vocês participarem aí, sempre visualizarem alguma coisa e falem que vocês vieram do meu canal, pô, viram o canal do Ederson Leão aí, vou dar uma passada aí, ok? Separei algumas coisas para vocês aqui, como por exemplo Rush, está aqui lá para vocês, Rush, a Show of Hands, tá bom? 25 ao vivo para vocês, bonitaço, ok? Rush para vocês aí, ok? Offspring, os começos lá do Offspring, se não me engano o segundo álbum do Offspring, lindíssimo para vocês aqui, na faixa de 30 merrés, ok? Nós temos um Dark Side of the Moon, Pink Floyd, pô, isso aqui não tem o que falar, né? Isso aqui é um dos clássicos dos clássicos junto com o The Wall aí do Pink Floyd, o Dark Side of the Moon também, na faixa de 30 merrés, ok? Nós temos um Green Day Live, ok? 35 reaisinhos, Green Day Live, e junto com o Green Day Live, olha o japonês aqui, olha o Eric Clapton, achou um, é o Clapton, Eric Clapton? Aqui, olha, achou um Eric Clapton aqui, bonitinho também, 20 reais, ok? Junto com o Green Day, tem o American Idiot, tá aqui, esse aqui por 30 merrés também, certo? O japonês tá procurando mais coisa ali, olha, você que curte Bruce Springsteen, tá aqui para vocês, ó. Bruce Springsteen, Bruce, Bruce, o que? Bruce Springsteen, Bruce? Springsteen, Bruce Springsteen, Bruce Springsteen, O Air Smith, tá aqui para vocês, bonitinho, tá? Esse aqui, faixa de 40 merrés, e eu achei uma coisa aqui, que pode ser que eu levo, pode ser que eu não levo, né? Que é a banda brasileira aqui, ó, Trision, tá? Morten Solis, ok? Morten Solis tem várias músicas aqui, é um digipeque, faixa de 30 merrés, achei super interessante, Super conservadinho, né, uns irmãos, né, segundo o cara do metal, eles não são irmãos, né? É um cara só que clonou ele mesmo para fazer a banda Crision, e é claro, pessoal, tem muita e muita coisa boa, O japonês tá procurando aqui, ó, mais coisa aqui, ó, o japonês tá procurando mais coisas aqui, E você tá convidado a participar aqui do Sebo do João, dá uma passadinha aqui no Sebo do João, Eu tenho certeza que você vai curtir muitas coisas, achou mais coisa aí, ô japonês? Tem Paul McCartney aqui, ó Aqui, ó, olha esse Paul McCartney aí, ao vivasso, tá bom? Essa capa aqui parece o quê, ô japonês? Essa capa do Paul McCartney aqui, ó Ah, Beatles, né? É, Beatles, né? Beatles, tá aqui, ó, 30 reais também, certo? Sempre garimpando, sempre mostrando algumas coisas para vocês aí, beleza, Creuza? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar para todos os seus amigos, Vou ficando por aqui, muito obrigado, até o próximo vídeo, fui! Mais coisa aí? Tem, vai procurando? Tem Billy Joel, tem... Ah, e tem outras coisas também, né? Tem U2, cara, tem uns 200 álbuns do U2 aí? U2 é o que mais tem, se bobear. Tem Hanson, tem Hanson, tem Bob Dylan, tem Hanson... Muita coisa boa, muita coisa boa, muita coisa boa Ó, tem vídeo bom aqui também, ó Vai olhando esses vídeos bons aqui da lateral aqui, que também é bom Eu acho que eu vou levar esse Crision, hein? Eu acho que eu vou levar esse Crision aqui, hein? É, eu acho que vai ser esse Crision aqui mesmo Quem sabe também eu levo outras coisas Vamos lá, vamos lá